Seguirei a vida que sonhei Seja meu amigo ao tempo Não destrua um pensamento Eu quero Eu quero a paz Livre como o voo dos pardais Brilho dos cristais Eterna como uma canção bonita Que aqui se faz É como acordar e ver o pôr do sol Ou ver como cai a chuva Tudo é tão lindo enquanto eu tenho Você aqui E como será quando você partir Será que chorarei Será que não aceitarei a ideia De te perder Seguirei a vida que sonhei Seja meu amigo ao tempo Não destrua um pensamento Eu quero Eu quero a paz Livre como o voo dos pardais Brilho dos cristais Eterna como uma canção bonita Que aqui se faz É como acordar e ver o pôr do sol Ou ver como cai a chuva Tudo é tão lindo enquanto eu tenho Você aqui E como será quando você partir Será que chorarei Será que não aceitarei a ideia De te perder E como será quando você partir Será que chorarei Será que não aceitarei a ideia De te perder De te perder Ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah